Bom, galera, eu vou começar aqui, que eu já me atrasei um pouco, em respeito a vocês. Eu queria dizer, antes de qualquer coisa, que eu criei essa live aqui, para quem acompanha meu canal, eu deixei o chat aí para o pessoal que é inscrito, justamente, que eu queria deixar um momento para vocês falarem, porque eu recebo tantos comentários nos meus vídeos, nos meus shorts, que não dá para responder. Eu tenho um vídeo com 2 mil comentários, eu consigo responder alguns, mas não dá para fazer só isso, até porque não dá para viver de YouTube. Não sei se vocês sabem, mas o YouTube cortou a minha monetização. Eu quero acreditar que não é por eu ser de direita. Imagina que seja algum vídeo. Como eu tenho milhares de vídeos, eu posso ter feito alguma coisa errada, uma notícia que o YouTube não permite, mas eu não sei como é que vai. Uma pergunta aqui, em quantos reais a gasolina vai aumentar? Eu ouvi dizer que voltaria aquele patamar que estava de seis reais, chegando quase nos sete reais, mas é difícil prever. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado, Jossélio. Bom, galera, eu queria começar falando de Bolsonaro. Claro, Bolsonaro, primeira coisa, eu não sou bolsonarista, como a direita gosta de passar para a gente. Ah, se você é contra a Lula, se você é anti-PT, automaticamente você é bolsonarista. Não, eu sou de direita. Eu imagino que a maioria dos que chamam de bolsonarista é de direita, o que não tem problema nenhum ser bolsonarista, entendeu? É cada um na sua. Mas Bolsonaro, eu acho que ele virou o nome da direita. Eu acho que a questão exatamente é essa. Bolsonaro é o nome da direita. Lula é o nome da esquerda. E se você ficar no meio, se você for o MBL da vida, direito todo seu, eu acredito que você vai passar, infelizmente, o resto da sua vida sendo governado pelo PT. Essa é a realidade. Não porque Bolsonaro é o melhor, porque Bolsonaro é o mito, mas porque é o único nome que tem na direita. A esquerda, qual o nome da esquerda? É Lula. Lula é o nome da esquerda. Quando Lula emprestou seu nome a Dilma, muita gente acreditou que... Não, não, Dilma não vai. Aécio, eu lembro que foi... Primeiro foi Serra, depois Alckmin, depois não foi Alckmin de novo e foi Aécio. Aécio quase pegou, uma eleição que muita gente aí questiona. Mas Lula emprestou seu nome a Dilma e ela conseguiu chegar ao poder. Eu, sinceramente, não acredito que não vai ter um nome para substituir Bolsonaro. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o meu pai. O meu pai me ensinou isso. Meu filho, eu queria... Eu era desenhista, eu queria ser artista. O meu avô era pintor, eu queria ser igual ao meu avô. E eu vi um pintor de rua, um mendigo, praticamente, pintando um quadro na rua, que eu vi que era bem melhor do que o do meu avô. E o meu avô era um artista aqui, tinha um nome aqui em Salvador, sou de Salvador, na Bahia. E eu falei, como é que esse mendigo, como é que esse cara aqui na rua pintando é melhor do que o meu avô e está aqui na rua? Como é que ele não tem uma... E o meu pai me ensinou, meu filho, não existe nada mais importante para alguém, para um homem, do que o seu nome. E se você faz o seu nome publicamente, a coisa mais difícil é desfazer. É o que explica um cara como Lula estar no poder hoje em dia. É porque ele criou o nome dele. A diferença do nome de Lula para o nome de Bolsonaro é que Lula levou décadas construindo o seu nome. Perdeu três eleições antes de ganhar a primeira. Bolsonaro, graças à comunicação do século XXI à internet, Bolsonaro, em quatro anos, fez o nome dele. E é o nome da direita, é o que concentra a força da direita. Não quer dizer que Bolsonaro é o melhorzão, mas é o nome da direita. E Lula, Lula, meu irmão, já é o nome da esquerda. Como eu acredito que Bolsonaro vai ficar mais tempo, apesar da questão da saúde dele, do que aconteceu, eu imagino que Bolsonaro tem enormes chances em 2026. E a direita tem que se unir no nome de Bolsonaro. O MBL está doido para pegar esse lugar. Muita gente quer o nome da direita, quer ter esse nome que Bolsonaro tem. Mas eu faço essa previsão aqui. O nome da direita é Bolsonaro. Estão falando aí em Carla Zambelli, já citaram também o filho de Bolsonaro, mas o nome da direita é Bolsonaro. A gente não pode pensar em outra coisa por enquanto. É isso que eu penso. Vamos torcer, vamos acreditar que é Bolsonaro. Eu, sinceramente, meu amigo, não acredito que qualquer um ganha do Lula, não. Lula tem um nome. A esquerda se une em torno de Lula. O STF, o que o STF fez? O STF, quando viu que Lula não conseguiria emplacar outro ali, Haddad, que era o poste de Lula, eles viram, ou tira Lula ou o Bolsonaro vai ser reeleito. Então a galera toda da esquerda se uniu no nome de Lula. Muita gente que criticava Lula fez o L. Armínio Fraga fez o L. Kim Kataguiri, aquele pessoal do MBL, acabou, na prática, fazendo o L. Por quê? Ah, porque quem é da direita e fez o L queria tirar Bolsonaro. Não para colocar Lula, mas imaginando que, tirando Bolsonaro, pode voltar a representar a direita. Mas não vai conseguir. Quem está no nome do povo, ou na boca do povo, é Bolsonaro. É o nome. Quem construiu o seu nome foi Bolsonaro. Já era. Ou todo mundo, toda a direita vai se unir em torno de Bolsonaro, ou vai passar o resto da vida sendo governado pelo PT. Eu não sou muito fã de Bolsonaro, não. Eu, sinceramente, a primeira vez que eu vi, não é esse cara que me representa. Mas ele ganhou o nome dele, ele fez o nome dele e virou a única opção para quem não é de esquerda. A única opção. Então, a gente foi em cima dele. Realmente, é difícil acreditar que Lula venceu. Mas eu sou otimista. E muita gente vem falar comigo assim, o que é que eu faço, meu Deus do céu? Lula ganhou, não era para ter ganhado. O que é que eu vou viver? Tem gente aí, eu estava assistindo hoje a live de Rodrigo Constantino. Todos os dias, cinco horas, quando eu tenho tempo, eu paro para ver essa live até fora daqui do YouTube. E, quando eu estou lá, eu vejo que Constantino, ele tem uma ótima live e ele fala exatamente isso. A gente aqui não gosta de Bolsonaro, não, meu irmão. Mas é o que tem, é o que tem para a direita. Não tem outro jeito. Mas, como eu estava dizendo, pensar positivo, como a menina estava dizendo ali. Gente, eu estou muito triste, eu estou com hipertensão, eu estou com depressão por causa da vitória de Lula. Calma, pelo menos a posição que a gente está hoje, que é de oposição, é muito mais confortável. Eu confesso que muitas vezes eu me distraio fazendo vídeos falando mal de Lula. Isso é divertido, não é? Você vai lá, olha aqui, olha, faz o L. Eu vejo vídeos dando risada da galera que fez o L. Isso é verdade. A gente está numa situação ruim, né? O governo atual, ele está realmente... É muito difícil. Muito obrigado aí, Yuri. O governo atual, a gente vai sofrer, vai aumentar tudo, vai voltar a inflação, né? Está na cara que isso vai acontecer. Não vai ter... Houve uma notícia hoje que não vai ter só... Não vai faltar só picanha. Vegetais, verduras e legumes já tiveram uma crescima aí de 60% no preço. Vai faltar vegetal, vai faltar salada, vai faltar... Vai faltar muita coisa. A gente vai sofrer. Mas, pelo menos, a gente pode colocar para fora nossa válvula de escape. É falar mal do governo, né? O que a gente pode fazer, que é quem está lá, colocou a cara a tapa. Bolsonaro está protegido aí, não pode estar fazendo nada de errado, não é? Mas o governo meteu o pau no Lula. Então, vamos embora. Se manter otimista aí. Eu acredito muito que Bolsonaro vai voltar. Muito bem, eu estou lendo aqui alguns comentários. Eu aproveito esse momento. Boa noite, Maria Cláudia. Eu aproveito esse momento para quem quiser falar dos vídeos, fazer reclamações, estejam à vontade aí, entendeu? Dar sugestões. É o momento. É a minha primeira live. Eu estou aqui aprendendo esse formato ainda. Se der certo, eu vou passar a fazer live todas as terças-feiras, esses horários. Vai depender do meu público, de vocês. O meu canal aqui é para vocês. Dar um trabalhão, ainda mais para quem tem filho, tem outros trabalhos, porque o YouTube não me paga. Mas eu dedico isso aqui a vocês. Claro que é importante para mim, a minha audiência também. Eu preciso do meu retorno. Mas quem faz esse canal, mais do que eu, são vocês aí. Isso. O meu canal começou como canal de shorts e é o maior sucesso do meu canal. Meus vídeos longos, eles ainda estão melhorando, mas eu espero que também alcance um público grande aí. Senhor Serrano, aqui em Diadema. O pessoal em piso voltou no PT. Ô, minha querida Cássia. Aqui na Bahia também. Se você está sofrendo aí em São Paulo, imagine eu que moro em Salvador, na Bahia. Ô, Maria Cláudia, muito obrigado. Eu vou logo disponibilizar um Pix, mas só pela intenção, muito obrigado. Eu não vou passar o Pix aqui agora. Eu estou ainda estruturando essa forma de ver como é que eu faço. Mas, Maria Cláudia, eu estou com o meu coração. Muito obrigado. Tá certo? Eu vou investir ainda nessa questão financeira. Mas, de qualquer forma, muito obrigado. Muito bem, gente. Como eu estava dizendo, isso aqui é apenas um teste. Eu quero aproveitar para fazer um vídeo. Enquanto vocês estiverem aí perguntando. Ô, Zizi, eu até botei aqui no meu canal. Ainda estou divulgando. É a primeira live que eu faço. Eu tive problemas com o OBS, porque eu não consegui a partir de lá. Eu ia colocar um monte de imagens aparecendo aqui das notícias para vocês. Mas não consegui. Então, eu vou falando aqui algumas notícias. E vocês fiquem livres aí para perguntar. Eu estou olhando aqui as respostas, ok? Bom, a primeira notícia que eu trago aqui é sobre a Prefeitura de São Paulo. Boulos e Datena, eles estão aí na frente das pesquisas. É da Paraná Pesquisas. É da Paraná Pesquisas. A gente, depois do que aconteceu no ano passado, de confiar em pesquisa não é fácil. Eu sei. Não é mais. É o que a gente tem. Não é? É isso aí. Os comentários aqui estão ótimos. É o seguinte. Boulos está na frente com 26% e Datena com 24%. Aí, depois, vem a galera ali, mais baixo. Quim Cataguiri, Tabatamarau com 3,9%. Quim Cataguiri, 3,3%. Meu Deus, eu queria estar mostrando isso aqui na tela, mas, infelizmente, não deu. Ô, galera, coitada essa galera aqui, olha. Boulos. Pelo menos, vocês aí em São Paulo estão com o Tassísio. E tem uma notícia que Tassísio está com o projeto aí de diminuir os tributos. Vocês aí vão ter uma folgazinha. O pessoal de São Paulo vai pagar menos impostos, porque o governo federal está cacetando impostos. Está vindo imposto em gasolina. Não só na gasolina, vai vir comida e se prepara aí, galera, que vai ser só esquerda é imposto. Vocês sabem, não é isso? Por que a esquerda é imposto? Porque a esquerda quer um Estado forte para sustentar um Estado gordo e forte, aparelhado, só com impostos. É por isso que a galera está desesperada aí. Lula deu só 2 milhões para a galera da tragédia. Eles precisam de dinheiro para eles, para pagar deputado, para aparelhar o Estado. Coisa que não precisava na direita. A direita é o contrário. É o Estado menor. Não precisa ser mínimo, mas um Estado bem menor. Então, a esquerda pega imposto. Muito funcionário público aí, que é a elite do funcionalismo público, deputado. Não aquele ali que está trabalhando, se acabando, ralando. Tem muito funcionário público aí, que a gente não pode generalizar. Minha família é de funcionários públicos. E a galera que trabalha muito, trabalhou sempre. Mas a gente sabe que tem muito funcionário público que volta na esquerda, no PT. Por quê? Por causa dos pobres. É, não. Outra coisa, gente, na família da gente, sempre tem aquela galera que é do PT. O que eu posso pedir aqui a vocês? Não briguem. Evitem brigas, sabe, familiares. Eu tenho parentes meus que são bem de esquerda mesmo. Mas qual é a solução? Não falar de política com amigo e parente. Para não ter confusão. Esse é, para mim, é a melhor... Se não, é briga na certa. Muito bem. Pois é. Aí, funcionário público na prefeitura de São Lourenço, em Minas Gerais. E está aqui, está aqui, votando em Bolsonaro. Não é? Mas eu imagino que você, meu caro funcionário público aí de São Lourenço, você conhece muita gente do lado de lá. Do lado que vota no PT e diz que é por causa dos probes. Mas o Estado gordo beneficia essa galera. Eu sei, né? Eu conheço gente que faz aí concurso de banco e eles estão desesperados aí pela contratação. Claro, está no direito deles. Família, em primeiro lugar. Não é isso? Claro. Entendo perfeitamente. Mas muito bem. Olha só. Boulos, em primeiro lugar, em São Paulo. Datena, em segundo. Datena já foi meio Bolsonaro, mas foi chegando na época da eleição. Aquele papo... Boa noite, quem está chegando agora aí. Aquele papo da esquerda. Da esquerda, não. Do centro ali. Vamos tirar Bolsonaro. Não é colocar Lula. É tirar Bolsonaro. Da Tena foi um que foi nessa onda daí. E até Maria do Rosário, que adora Bolsonaro, estava lá. Olha aí, gente. Da Tena está apoiando... Da Tena está contra Bolsonaro. Não sou eu. É da Tena. E esse cara pode ser governador de São Paulo. Paulistas, se preparem aí, viu? Quem estiver assistindo esse vídeo depois... Já vou logo preparando a galera. Outra notícia. Aquela notícia maravilhosa de Marina. Olha o que Marina disse. Em fevereiro, nós tivemos recorde de desmatamento na Amazônia. Pô, mas não era Bolsonaro que destruía a Amazônia? Fevereiro teve recorde. Recorde de todos os fevereiros de outros anos. Mas, espera aí. Eu não sei como é que tirou Bolsonaro e continua. E aí, de repente, Greta Thunberg, que vivia falando da Amazônia, protegia a Amazônia, a culpa é de Bolsonaro. Caladinha. Não fala nada. Leonardo DiCaprio. Marco Rufalo. O incrível Hulk aí, que estava falando mal de Bolsonaro por causa da Amazônia. Macron, presidente da França. Ou, melhor falar, Lacron. Cadê essa galera? Ninguém está falando nada. Todo mundo calado. E aí foram falar com Marina. Marina, ô Marina, você assumiu o meio ambiente e, de repente, o desmatamento bateu recorde? Vocês não vão acreditar no que Marina falou. Aí, Juliano, incompetência em Bolsonaro. Ela falou pior do que isso, Juliano. O que foi que ela disse? A culpa, na verdade, é porque os garimpeiros, eles se voltaram contra o governo de Lula, que queria acabar com eles. Aí, como revanche, eles resolveram desmatar bem para botar a culpa em Lula. Ou seja, revanche dos garimpeiros, uma ministra de Estado, fala uma coisa dessa. E será que isso vai sair em jornal? Eu não assisto mais. Eu não assisto. Eu não consigo ver mais o Jornal Nacional. Eu era, todo dia, desde que eu era adolescente, todos os dias, Jornal Nacional. Vi outros jornais, li as revistas, mas eu via. Eu não consigo mais ver, né? Imagino que ninguém aqui consegue ver, não é? Muito bem. Obrigado aí, galera. Agradeço muito a vocês, gente. Eu vou ler. Se tem alguma coisa que eu vou fazer depois, é com calma ler todos esses comentários que vocês estão falando aí. E peço sempre por sugestões. É isso aí, Yuri. Eu também não vejo. Eu vejo TV por assinatura. Muitas vezes para dormir, né? Eu não tomo remédio para dormir. A minha terapia é televisão, né? Que é o que dá sono. Televisão hoje é remédio para dormir. Mas cada um com seus... Pois é. Ninguém vê mais televisão. É a melhor coisa. TV, desligar a TV aberta. Mas vamos lá. Mais notícias aqui. Roberto Justus. Eu não sei se vocês assistem o Pânico. Eu estou começando a parar de assistir a Jovem Pan. Depois que aconteceu aquilo. Não acho que nem que foi culpa da Jovem Pan. Eles têm que manter o canal deles. E aí acabou tirando a galera que ele gostava de ouvir. Mas o Pânico, eu ainda vejo o Pânico. E uma vez ou outra eu assisto o jornal deles. Só para saber, só para me informar mesmo. E o Roberto Justus, ele foi num programa Pânico. E disse uma coisa que erretou muita gente do lado da direita. Ele disse que quem fez Lula voltar foi Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Quem fez Lula voltar foi Bolsonaro? Não. Quem fez Lula voltar foi os eleitores. Foi o STF. Foi a Rede Globo. Foi a bolha. O Esquininha. Foi essa galera. Não adianta dizer que não tem gente de esquerda. E tem muita gente de esquerda. Tem uma massa que é da esquerda. Ou por opinião própria. Ou por doutrinação. Cuidado dizendo. Ah não, gente. Bolsonaro ganha de 90%. Não. Tem muita gente aí que volta em Lula porque é de esquerda. Mas também tem muita gente que é da direita. É polarização. Nós estamos nessa aí. Não vamos nos enganar. Mas Justus falou uma besteira dessa. A culpa não. Bolsonaro cometeu muitos erros. Eu assisti a jornal às vezes quase xingando Bolsonaro. Porque eu via que ele estava dando munição para a direita atacar ele. Como Augusto Nunes falou. Bolsonaro, ele não só pisa na casca de banana que está na frente dele. Ele atravessa a rua para pisar na casca de banana que está do outro lado do passeio. Ele procura e encrinca muitas vezes. Com o que ele fala. Fez muita besteira na época da pandemia. A gente sabe. Mas isso não quer dizer que foi ele que fez Lula voltar. Aí também já é demais. Quem fez o Lula voltar foi o Esquima. Na STF. A gente sabe disso. Nem adianta falar tanto. Eu estou com uma foto aqui, galera. Que eu ia colocar para vocês. Deixa eu ler aqui um comentário. Panda Globo. É surreal. Chegaram ao ponto de falar que o aumento de imposto... Eu vi essa notícia. Eu ia falar sobre isso aqui também. E o aumento de imposto é bom para pobre. Pelo amor de Deus. Quem fez... Isso aí foram os isentões. Nando Moura, Kim Kataguiri, Alexandre Borges. Essa galera. A gente sabe. Muito bem. Olha só aqui o que está. Eu estou com uma foto aqui de... Maduro. Nicolas Maduro. E ele tem um anel com pedras preciosas no dedo. E um Rolex no braço. Ou seja, o país passando fome. Gente fugindo de lá. O êxodo do seu povo. E ele lá, cheio de riqueza. E o título da matéria é o quê? Capitalizam para mim. Socializam para o povo. Essa é a cara da esquerda. Qualquer lugar sempre foi assim. O povo na miséria... E o ditador, o cara lá que manda com mão de ferro. Cheio de dinheiro. É isso aí. Isso. Bolsonaro não é... Ele não é só bom. Ele é péssimo de estratégia. Bolsonaro, ele é o quê? Ele é coração. Ele tem o político. O político tem que ser o quê? Estrategista. Tem que saber mentir. A política é isso. A política é você mentir. Poxa, você vai ver sua mulher ali. Sua mulher não está bonita. Você está linda. Você vai fazer uma política ali. Dar uma enroladinha. Para ficar tudo numa boa. Bolsonaro não faz isso. Bolsonaro fala o que pensa. É por isso que ele cativa tanta gente. Porque a gente vê o cara é verdadeiro. Está lá. Se ele está falando tanta bobagem, tanta coisa errada, é porque ele é verdadeiro. Enquanto o outro mede as palavras. A gente já vê. Esse cara aí quer me enganar. E tem já Lula e outros aí, eles já tentam enganar tanto que parece até que o pessoal não pensa direito. Não acredita na ignorância do povo e fala qualquer coisa. Muito bem. Olha lá o cara, o amigo ali falando relógio Piaget do Nine, 65 mil reais. Pois é, Maduro. Você já viu Bolsonaro com um relógio desse? Não. Bolsonaro estava fazendo agora, vendendo calendário. Acho que foi o filho dele, Flávio Bolsonaro, vendendo coisas. E a direita fazendo pouco disso. Olha só, Bolsonaro abriu uma loja para vender material, um calendário do Bolsonaro. Meu irmão, isso aí só é... O cara está fazendo o quê? O cara está pobre. Está precisando vender material para juntar dinheiro. Eu aposto que quando o PT sai do governo, não fica pobre. Eu nunca vi. Lula vendendo nada, não precisa. Ele já está com dinheiro. Bolsonaro, não. O Bolsonaro sai da pervidência e está ficando pobre. Ele está precisando de dinheiro. Pô. Pois é, Bolsonaro com a mochila simples, viajando. Essa galera é comer, tomar café da manhã. O cara não come nenhum ovo no café da manhã. Você não vê ele comendo uma fruta. Não parece tanto político. Pode até ser que exista uma jogada aí. Bolsonaro também sabe ter algum jogo de cintura até para estar ali no meio e não entrar naquele jogo e não baixar a cabeça para o STF. Ele tem que fazer alguma coisa. Eu conheci um cara que era prefeito e ele me disse, Marcos, eu queria ser honesto e eu consegui por alguns meses. Chegou uma hora que faltou dinheiro na minha cidade e eu vi. Ou eu vou ceder a negociata ou então minha cidade vai passar fome aqui. Não vai acontecer nada, não vai ter dinheiro para nada. É um sistema, o Brasil é assim. E para mudar isso vai ser difícil. Vai precisar, acho que, de uns mil bolsonaros aí. Vocês viram agora também que o ministro de Lula, o ministro de Lula pegou o... Acho que é Juscelino o nome dele. Que é aquele mesmo que pegou, que assaltou, gastou 5 milhões para estender uma rua assaltada até a fazenda dele. Filha da mãe. O cara pegou lá um avião da FAB dizendo que era urgente para ir para o chamado Oscar dos Cavalos de Raça. Tem vida o dele aí, bebendo, conversando. E aí o cara chega agora, a notícia de hoje, que ele escondeu 2 milhões do TSE de patrimônio. Ou seja, todo dia esse cara tem um escândalo e vai cair. Se fosse ministro Bolsonaro, tinha caído já. Estava todo mundo falando, criticando. Mas está lá o ministro fazendo tudo errado. E aí, muito bem. Dalton, pode até ser, mas eu espero que você realmente não esteja certo. Eu acho que Bolsonaro ainda tem uma chance de voltar. Yuri, a água que Janja bebe? Meu amigo, não vi não, mas eu imagino. Porque Janja, ela gosta do luxo. Já deu para ver isso. Ela gosta de ir para encontro com o presidente americano. E lá deve ter tido seu jantar, seu almoço. Vai para o carnaval, fica lá no camarote. Não desceu para a pipoca, não. Ficou lá no camarote. Então, imagina o que ela bebe. Deve ser a água que foram buscar lá nos rios do interior da França. Engarrafada. E trouxeram para Janja. Eu também acho, Neto, Bolsonaro ficou muito confiante com a vitória dele. Mas, infelizmente, não deu. Olha o ministro. Pois é, eu estava falando desse ministro agora aqui, velho. Canja de galinha caloteira. Galera, ó, a vontade que a gente tem é de, mas, vamos maneirar aí nas palavras, só por causa do YouTube, né? Todo mundo tem a sua válvula de escape. Ninguém aguenta ficar vendo isso aí. Tem dias que eu vendo notícia e eu fico com raiva. Eu chego a desligar a câmera, porque é cada notícia que eu tenho que dar, meu irmão, todos os dias. Isso não é fácil. E eu que estou aqui na Bahia e sabendo que o governo da Bahia, que é PT, é ano seguido PT, PT, só dá PT aqui na Bahia. E agora as mulheres de governos do PT, inclusive aqui na Bahia, ganharam emprego no TCU. E vão ganhar 35 mil reais por mês. Que massa isso, né? Como o PT é legal. Dá vontade de ser PT, né? É muita coisa boa. É Rolex, é água de luxo, é empreguinho para a família toda. Ô, meu Deus do céu. Pois é, galera, também acho. Michelle é bem legalzinha. Comparado com Janja, não dá nem para comparar. Aí, ó, dá autoemprego vitalício. É isso aí. Tem até uma proposta agora para o STF não ser mais vitalício, ser apenas de oito anos. Mas vai passar? Claro que não. O país está tomado por essa gente. Pois é, essas esposas aí. E também vamos nos preparar, porque quem vai regular o que nós falamos agora sabe quem é, não é? Felipe Neto. Felipe Neto está na Unesco. Unesco, que é um braço da ONU, está falando pela Unesco a favor da regulação de imprensa no Brasil. Ou seja, Felipe Neto, aquele cara que imita a foca, que faz vida mudando a cor do cabelo, para ver quem vai adivinhar qual é a cor do cabelo. Que fala tudo quanto é palavrão nos vídeos dele, que muitas vezes é para criança ver. YouTube deixa, né? YouTube manda pagar. Esse cara vai regular, vai regular os nossos vídeos, os nossos comentários. Olha lá, esse aqui não pode. Vai tirar, vai mandar tirar, infelizmente. Ainda tem um projeto aí para regular também as Big Techs. Sabem o que são Big Techs, né? YouTube, Facebook, Instagram. Vai mandar regular. Ou seja, se alguém fizer um comentário ou um vídeo que considerem fake news, que estão fazendo desinformação. O YouTube, Facebook, Instagram, vai ser todo mundo punido. Ou seja, vai fazer o quê? Vai fazer as Big Techs perseguir mais ainda a turma da direita. Porque é sempre a direita. Eu lembro, quando era na era do PT, tinha aqueles blogs, Mídia Ninja, Brasil 247. Tinham vários, revista fórum, e viviam falando um monte de mentira. E ninguém falava nada. Postava, a turma da esquerda postava Mídia Ninja. Ah, vamos assistir ali pela Mídia Ninja porque é independente. E ninguém falava nada. De repente, apareceu a Mídia mais à direita. E aí inventaram essa inquérito das fake news. Fake news é o quê? Mentira. Vai proibir a mentira. Meu Deus, político quer proibir mentira. Isso é piada, não é? Político, proibir mentira. Ah, meu Deus do céu. Muito bem. Galera, eu estou terminando aqui. Eu tenho aqui mais algumas notícias. A boa notícia, pelo menos, é que Pacheco já está encaminhando a CPI. Vai ser o nosso momento. A CPI... A CPI do 8 de janeiro. A CPI vem aí pra... Pra gente se divertir. Aí a galera que não gosta de ver TV aberta... Eu não sei se vai passar muito na Globo essa CPI, não. Porque a CPI do circo era todo dia... Eu tenho amigo de esquerda que não saia de casa quando tinha CPI. Pra assistir lá, botar a Copa. Todo em Bolsonaro. Era a diversão deles. Vamos ver agora... Quem é que vai transmitir a CPI do 8 de janeiro. Essa aí é pra pegar a pipoca e pra assistir se divertindo. É um ótimo programa aí pra quem gosta de política. Isso. Vai sair muita coisa aí. Vamos descobrir muita coisa. A esquerda tá apavorada com essa CPI. Ô, falaram tão mal do 8 de janeiro. Prenderam mil pessoas. Oitocentas ainda estão presas. Sob condições aí muito questionáveis. Eu não sei como tá a Anistia Internacional aí. Não tá vendo isso. Não é? Mas... Vamos ver. Não querem fazer CPI. Ô, um peso, duas medidas? Assim não dá. É isso mesmo, galera. Gente, eu tô chegando aqui. E eu quero deixar agora pra vocês aí. Vocês querem fazer alguma sugestão. Pode falar mal. Pode reclamar. Eu até, eu recebi um comentário hoje de uma pessoa lá me dizendo assim. Vou te denunciar. Eu às vezes recebo essas aí. E eu resolvi ver quem era. Era um cara aí. Não vou dizer o nome dele. Só pra evitar qualquer confusão. Mas era um cara com muitos inscritos. Eu tenho 80 mil. Esse cara tinha uns 450 mil. E ele fazia vídeos esculachando Bolsonaro. Falando de Lula como se fosse a melhor coisa do mundo. E eu fiquei assim. Poxa, velho. Você tem seu vídeo aí pra você falar tudo que você quer de Lula? Deixa eu no meu vídeo aqui. Meu canal pra falar o que eu quiser de Bolsonaro. Não tô fazendo mal. Eu acho que foi aquele meu vídeo sobre... Sobre que Lula, Disseu e José de Abreu, todos no hospital. Eu acho que ele tava querendo fazer alguma alusão. Eu no vídeo, eu falo. Olha, gente. Eu não tô querendo aqui. Eu tô querendo só dar a notícia. A coincidência. Todo mundo no hospital. Mas ele achou que eu tava fazendo alguma... Não viu o vídeo. Infelizmente, ele reclamou. Ô, meu caro amigo aí. Eu não vou dizer quem é. Só pra evitar mesmo, né? A enxurrada aqui. Tem vovozinhos e vovozinhas. Pequenos empresários. Pessoas honestas. Pois é, velho. Até criança tinha ali. Então, é uma coisa assim. Que o pessoal que... Flávio Dinho, no outro dia, Tava querendo fazer os presidiários. Ter aula de Karatê. Vamos treinar os presos lá. Pra aprender a lutar. Não, deixa solta. O STF soltava todo mundo. Era o Lactopurga. Gilmar Mendes era o Lactopurga. Soltava todo mundo. E agora, virou prisão. Não. É de direita? Prende aí. Não tem mais anestia pra ninguém. Boa noite, Cristiane. Seja bem-vinda. Então, é isso, meus amigos, né? Eu peço desculpas aí pelo atraso. Eu tô aqui ainda aprendendo a fazer live, né? Eu tinha um monte de coisa que eu preparei aqui. Mas o OBS não quis se comunicar com o YouTube. Que é onde eu faço as minhas comunicações. Mas eu agradeço de coração todos vocês que ficaram aí. Muito obrigado. E eu agradeço qualquer sugestão, reclamação, crítica. Ô, Marcos, você tá fazendo muito assim. Marcos, o seu... Aquele vida não foi legal. Boa noite, Hernani. Eu me coloco à disposição de vocês, ok? Eu vou colocar um grupo de Telegram que eu vou disponibilizar pra todos que quiserem falar comigo. Vou estar sempre por perto. Podem contar comigo, né? Como alguém que vai sempre estar do lado da direita. Eu estou na direita desde 1989. Não vou aqui dizer minha idade, não. Mas sou um pouco velhinho. E, desde essa época, acompanharam adolescente também. Não sou tão velho assim, não. Mas, desde essa época, eu tô aqui falando da... Eu tô pesquisando sobre política. Lutando pela direita desse país. Sempre gostei de política. Sempre achei que é importante pro nosso país. E... Não, não. Não sei. Comento mesmo. Eu não sou jornalista, né? Infelizmente. Eu vou dizer o que é que eu sou aqui. Eu sou professor, né? Mas não sou professor de história, não. Sou professor de música. Professor de matemática. Convivo muito com aulas, com alunos. Foi onde eu aprendi a falar, a comunicar. Muito obrigado. Mas... Me interesso muito por política. Sempre estudei esse assunto. Interesso por várias coisas. Imagino como vocês também aí. E... Lauro de Freitas, aqui pertinho. Olha, Djalma. Tô aqui em Salvador. Ou seja, estamos sob a tortura do PT. Mas, galera... Muito obrigado pela presença de todos vocês. Agradeço muito de coração. Queria ficar um pouco mais. Mas... Ô, Cristiane. É isso aí. É. É verdade, né? Todos nós aqui. Ô, Recife. Seja bem-vindo aí. Quem é de Recife. Infelizmente, Djalma. É isso aí. Eu acho que eu vou. Sabe, eu gostei tanto de falar com vocês. Porque você tá aqui gravando vídeo. Ou de política. É um pouco frio, né? Eu ligo a luz. Ligo o computador. A câmera. E fico aqui falando, falando. E pouco tempo eu tenho de ver os comentários. Mas aqui eu estou me sentindo aqui. É uma pena que eu não posso ver vocês também. Não é? Isso, Zizi e Dávila. Eu falava muito no TikTok antes. Mas aí dava muito trabalho ficar fazendo duas redes sociais. E aí eu optei pelo YouTube. Pelo menos a minha alma é jovem, né? Galera. E eu estou percebendo aqui. Que a turma aqui. Eu achei que ia ter mais confusão. Pessoal escrevendo errado. Mas a turma da direita. A turma bem esclarecida. Vou fazer mais lives. Vou tentar fazer sim. Eu vou tentar marcar toda terça-feira. Oito horas. Nem que seja o momento para a gente se encontrar aqui. Para a gente conversar. Como uma turma. Uma galera da direita. Eu vou estar aqui no comando. Juiz de fora. Seja bem-vindo, Hernani. E que a gente possa conversar e se encontrar. Eu lendo aqui o que vocês estiverem falando. Dando as notícias. A gente se informa. A gente conversa. E bota um pouco dessa raiva para fora. Mas, gente. Antes de terminar. O dedo honesto eu arranquei. Que é isso, meu irmão. Bom, é isso aí. Eu quero dizer assim. Estamos sob esse governo. Vem coisa ruim pela frente. Mas, vamos colocar o nosso sentimento para fora. Vamos acreditar que a direita vai voltar. Somos nós que vamos fazer isso. Não é Bolsonaro. Não é a galera. Somos nós. O povo que vai levar a direita de novo ao poder. Para o bem de todos nós. Inclusive da esquerda. O bem da esquerda depende de nós, da direita. Vamos levar aqui. É isso aí, Cristiane. Eu percebi isso. Obrigado, Davi. Eu não vou desanimar, não. Eu também não quero que vocês desanimem. Vamos continuar juntos. Todos nós. Tá certo, gente? Vou estar aqui aberto. Logo, logo. Vou disponibilizar um telegram. Para a gente poder se comunicar mais. Vamos deixar marcado o nosso próximo encontro. Próxima terça-feira, às oito horas. Vou chegar aqui com um pouco mais de qualidade. Vou trazer mais material para a gente poder ficar mais bem antenado com o que está acontecendo aí. Isso aí. Quanto mais gente falando, melhor. E eu quero, eu preciso desse retorno de vocês. Isso aqui, para mim, é valioso. Está lendo o que vocês estão escrevendo. Eu preciso disso para saber o caminho que eu estou seguindo e o que o povo, que são vocês, somos nós, que direção nós estamos tomando. Boa noite a todos. Muito obrigado de coração. Eu devo muito a vocês. Muito obrigado, gente. Vou encerrar aqui, ok? E até a próxima terça-feira, às oito horas. Até lá.